e deu gosto a minha companheira aí ó e agora vai abrir gente olha o torres na roça olha fazendo café na roça fazendo torresminho fogão de lenha torrando botando para quebrar depois que a gente mexer o que eu faço ó e aqui o forno olha lá tá mais de 100 graus daqui a pouco o controlador tá aqui para sair o fogo nas bocas lá não não para esquentar o forno muito mas é aí ó tá aí depois nós melhorou o forno o fogão abriu um pouquinho a boca ficou bom a boca estava muito estreita cabia pouca lenha agora lenha por baixo lenha por cima angico ainda para você ver e vamos que vamos fazer fazer né aqui ó eu vi uma mulher fazendo carne de panela fazer isso ó o fogo o fogo ficar só que ela fazer com muita gordura né e eu aqui não tem muita gordura né olha aí ó já tá caindo ó já tá soltando a gordura toda é um prazer ver gente apesar do sofrimento que eu passo a luta que eu vivo e eu saber que essas coisas foi eu que fiz tem muita gente aí saudável que não faz nada só reclama da vida fica chorando aí reclamando da vida né isso aqui pra mim é um prazer sugão eu fui eu que fiz e eu não tenho condição nenhuma física de fazer isso eu tô muito ruim da saúde mas isso aqui pra mim é uma terapia entendeu eu sei que não tem nada a ver com o sistema solar com os gente que eu põe mais isso aqui é uma terapia para mim viu gostou do vídeo aí se inscreva deixa o seu like olha a minha bombinha aí tá aqui aqui para encher a caixa lá é só ligar que ali eu tenho eu fiz uma ligação aqui ali é só botar energia lá e toca beleza hoje o dia tá bonito e que deus abençoe a todos